Olá meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Hoje iremos comentar aqui sobre um fato que aconteceu, na verdade dois fatos que aconteceram, um que aconteceu um tempo atrás e um que está acontecendo agora, de desenvolvedores estarem bem chateados com algumas políticas da Sony e como ela atrapalha, de acordo com esses desenvolvedores, a divulgação de jogos indies. Eu ia comentar sobre esse assunto já no passado e agora surgiu mais um e agora é bom que a gente junta tudo num só e a gente fala sobre isso aqui. Então antes de a gente conversar no vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, puxar seu banquinho, sentar aqui do nosso lado e vambora para o vídeo. Antes de a gente começar a falar, eu preciso dizer, porque tem pessoas que às vezes não conhecem o canal nem nada, é que aqui a gente não é um canal para se fazer guerra dessas paradas de console e blá 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 blá. Não, é que eu trago o que eu acho de errado e o que parece estar errado e a gente critica. Como eu tenho um Playstation, comecei essa geração com o Playstation 5, eu me sinto um pouco mais ali na zona de conforto para poder falar de problemas do Playstation 5. Então é só isso que eu queria deixar aqui e vamos falar então do primeiro assunto. Começando com o caso do PS Vita. Vocês souberam aí o tempo atrás que a Sony ia fechar a loja do PS Vita, do Playstation 3 e do PSP. Só que depois de tanta galera reclamar na internet, principalmente do Playstation 3, ela voltou atrás e decidiu não fechar essa loja. Então mantiveram aí o PS Vita, a loja do PS Vita e a loja do Playstation 3. Só que na época, a Sony realmente pretendia fechar essas lojas. Foi a pressão da galera que fez ela decidir não fechar. Só que nessa época, aconteceu o seguinte, né? Ela só informou aí alguns desenvolvedores, parece que alguns desenvolvedores maiores, e algumas empresas bem pequenas só souberam que iam fechar a loja do PS Vita, né? Por notícia na internet. Então os caras souberam graças à mídia e eles mandaram um e-mail para a Sony para descobrir que a loja ia fechar. Ou seja, a Sony não comunicou aos caras. Essa notícia ia fechar a loja do PS Vita faz alguns meses. Então era para fechar há pouco tempo. Eu não lembro a data que era fechar, mas ia fechar. Foi uma notícia muito rápida. Vamos fechar em não sei quantos meses, sabe? E pegou um monte de desenvolvedores de surpresa e ainda teve esses desenvolvedores que não receberam a mensagem. A Sony não notificou os caras, né? Um desses daí foi a Lilimo Games. A Lilimo Games, que ela é responsável pelo Twin Breaker, Habroxia, Perils of Backing. São alguns joguinhos aí até um pouco desconhecidos. E os caras ficaram chateados porque eles tinham acabado de adquirir um kit de desenvolvimento adicional para poder lançar o seu jogo aí no PS Vita. Eles receberam a mensagem e eles falaram que ou a gente abandona o projeto no PS Vita perdendo dinheiro e tempo gasto ou a gente rusha o negócio para lançar e torcer para nada dar errado. Ou seja, ficaram ali expostos ao jogo sair bugado e incompleto porque eles não tinham opção a não ser rushar o jogo porque a Sony não avisou. Eles falavam que se fosse acontecer isso esperavam que a Sony avisasse com um ano de antecedência pelo menos ou um pouco mais. O que era o certo, né? E também teve outros desenvolvedores pequenos ali da Spook Squad, que é um outro estúdio pequenininho ali que também estava trabalhando num jogo e recebeu a notícia por meio da mídia porque a Sony não avisou esses desenvolvedores com antecedência. Eles deram sorte porque, no fim, a Sony voltou atrás, né? Mas poderia ter dado muito ruim para esses caras. Então, né? A gente já tem essa primeira coisa que aconteceu com a Sony já dando uma zoada e deixando alguns desenvolvedores bem chateados com uma decisão dela. Mas vamos ao principal aqui que é algo um pouco maior aí um pouco mais exposto expondo um pouco mais a situação um pouco interna da Sony algo que poucos desenvolvedores têm coragem de falar de acordo aí com o que estão começando a comentar sobre alguns comportamentos internos da Sony principalmente para desenvolvedores índices. O desenvolvedor em questão é o Ian Garner, né? E ele sem mencionar aí o nome da plataforma, né? Que chamou de Plataforma X e ele falou que essa plataforma não dá, tipo, a habilidade dos desenvolvedores conseguir gerenciar os seus jogos de criar promoções ou descontos que para fazer isso para conseguir publicar os jogos os caras precisam implorar, se ajoelhar para conseguir fazer alguma coisa, né? Ele comentou um pouquinho sobre como é o processo para poder lançar o jogo na loja tá? Então ele falou que você tinha que fazer o jogo e a gente tinha que passar por uma verificação aí bem acirrada da Sony tá? E aí ele falou que depois ele precisava colocar um trailer específico né? Para a Sony e precisava escrever também para o blog da Sony tá? E aí sim ele conseguia, né? Colocar as mídias sociais dele e acabou Só que o passo 3 e 4 ele falou que eles precisavam de um gerenciador de conta tipo de um gerente de conta ali da Sony e perguntou como que conseguia e a Sony falou que não sabia como ele conseguia esse gerente que eles são ali designados por recursos então se você for uma empresa ali bem pequenininha talvez você tenha que molhar a mão pagar alguma coisa a mais para você ter um gerente ali é uma burocracia absurda, velho e olha que eu reclamava para lançar aplicativo no iOS só que ainda piora, né? Ele falou que de acordo com umas outras plataformas não sei como é que funciona eu acredito que a Steam pelo menos seja algo mais livre em relação a isso você não consegue por exemplo fazer um lançamento já com descontinho tipo você comprou o jogo porque é lançamento já lançado e com desconto se você quiser você não pode é muito limitado para fazer isso precisa de autorização também né? Então ele fala aqui que você acaba tipo em outras plataformas ele consegue lançar com desconto e no Playstation ele não consegue fazer isso então você acaba tendo que pagar mais caro dependendo aí ele falou também né? que para você aparecer em destaque ali né? aqueles jogos de destaque por exemplo você não precisa tipo ter um jogo muito baixado ele não aparece por jogos muito baixados ou se você adicionar vários jogos na lista de desejo por exemplo ou se você dá joinha nos jogos não os jogos que aparecem em destaque ali são pagos um valor de 25 mil dólares cara é bem caro então tipo ele falou que é um valor muito alto né? e parece que além disso você tem que pagar 30% das vendas do jogo para você aparecer em destaque ali na loja então se você for ver jogos em destaque você vai ver que foram jogos que tiveram um orçamento um pouco maior você não vai ver jogos muito pequenos porque eles pagaram isso aí provavelmente de acordo o que o desenvolvedor falou aqui tá? isso daí por um lado é um negócio comum acontece por exemplo no Google se você quiser aparecer na página inicial do Google durante uma pesquisa como anúncio ali você paga o Google para isso mas né eu nunca vi na loja ali do Playstation eu posso estar enganado uma aba de mais baixados igual você tem na Steam eu acho que não tem isso então ele só tem essas abas de destaque mesmo e é justamente para fazer os desenvolvedores pagarem mais ainda o que deixa os jogos indies lá no Limbo que são os caras que tem menos dinheiro ele falou ele falou que o PS tem um hardware incrível muito bem sucedido blá 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 mas falou que o processo interno aparece no início dos anos 2000 e ele ainda frisou e falou o seguinte então para qualquer jogador que está lendo isso aqui da próxima vez que você ficar triste ou chateado que o jogo não tiver tido um desconto ou demorou para aparecer com desconto é por causa da Sony do Playstation porque não são os desenvolvedores que escolhem isso aí vem outras pessoas ali né outros desenvolvedores que falou que cara o motivo que não vemos tópicos como esse é porque os desenvolvedores estão preocupados de falar isso publicamente mas acredite quando eu digo que a maioria dos desenvolvedores está lendo esse tópico e concordando então tem muito mais gente que concorda com isso e passou por isso tá o outro falou que sim a Playstation é uma porcaria para os desenvolvedores indies vendemos quase nada em comparação com outros grandes consoles também fazemos mais vendas só no It.io do que na Playstation eu tenho certeza It.io é uma plataforma de jogos indies ali no PC que querendo ou não ela é mais baixa muito mais baixa que a Steam não é uma Steam e no It.io o cara está falando que vende mais que no Playstation olha que louco e se você for parar para pensar meio que de certa forma faz sentido sabe por quê porque se você for ver muitos jogos indies eles acabam sempre saindo quando é jogo indie de mais baixo orçamento quando você tem jogos um pouco maiores com um pouco mais de dinheiro não mas os jogos bem indies se você for ver eles saem apenas na Steam porque se ganhar dinheiro eles lançam para outra plataforma por causa de burocracia é muita burocracia eu acredito que nos outros consoles tem essa burocracia não no nível da Sony de acordo com o que fala mas que é muito mais prático e tranquilo você lançar um jogo na Steam do que numa plataforma como o Playstation então é isso que os caras falaram os caras ficaram bem chateados que a Sony não ajuda e atrapalha muito o desenvolvimento de jogos indies na plataforma porque quem é desconhecido e consequentemente desenvolvedores indies são desconhecidos eles continuam no limbo esquecidos para sempre lá e até para entrar é difícil para concorrer então é infelizmente é isso aí que acontece é uma política ruim não sei se a Sony vai se posicionar vai melhorar isso e parece que realmente mais de uma pessoa concorda com o que está acontecendo infelizmente é algo bem ruim mesmo e vamos ver no futuro se vão fazer alguma coisa com essa bagaça então esse aqui é o vídeo espero que vocês tenham gostado se gostar não se esqueça de deixar seu like se inscrever no canal muito obrigado pela visualização um grande beijo um grande abraço fico por aqui um beijo no popô é nóis e fui